Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma transformação de uma cozinha integrada com sala de estar, sala de jantar, o antes e depois pra vocês se inspirarem. Vem comigo conferir o vídeo de hoje. Pra quem já ama transformações e antes e depois eu vou pedir o seu like, ele é importante porque o YouTube entrega esse vídeo pra mais pessoas e todo mundo pode acompanhar essas transformações que eu sei que é sim campeã aqui no canal. E também se você é novo, chegou aqui agora, prazer, eu sou Mariana Cabral, arquiteta e temos sempre conteúdo aqui no mundo da decoração, da arquitetura, toda terça e toda sexta-feira. Esses clientes chegaram aqui no escritório e são do Nordeste, um prazer receber essa família e com várias questões e várias dúvidas. Primeiro, eu vou colocar pra vocês a foto do antes, como era a cozinha antes deles, a cozinha que eles tiveram, usaram durante um tempo, né? Então é uma cozinha com uma bancada preta, eles tinham um layout, um armário amadeirado, um armário com um vidro preto e essa cozinha não representava mais eles. Percebam que o piso era um piso menorzinho, de rejunte e por conta própria eles começaram a reformar a cozinha. Só que eu sempre falo pra vocês que cozinha é um dos itens mais difíceis pra gente começar e terminar, fazer a autoconstrução. A gente precisa pelo menos de uma base, né? De um guia. E eu tenho o meu e-book de cozinha funcional, vou deixar o link aqui embaixo, pra você que tá sozinho e perdido, pelo menos você tem que ter essa base, tá? Ou, se possível, contratar um profissional pra ter o auxílio completo. Caso, no caso desses clientes, é esse exemplo. Eles começaram a fazer por conta própria e aí escolheram os revestimentos. Vou começar a colocar foto de como esse projeto chegou aqui pra mim. Então, eles mudaram o piso, eles mudaram os revestimentos da parede, já colocaram esse marmorizado, colocaram uma bancada nova. Então, escolheram novamente ter uma bancada preta, mas a gente tem ali uma nova padronagem. Uma das coisas que vocês vão perceber ali é que a gente tem um piso marmorizado e uma parede marmorizada e são marmorizados diferentes. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são materiais que têm uma estampa. Então, eles podem brigar facilmente. Os eletos também, os clientes mudaram, nova geladeira. E, só que assim, perdidos completamente sobre as escolhas do material, como criar uma disposição funcional dessa cozinha, os armários. Eu, ainda assim, fiquei muito travado, porque já tinha cubo, já tinha cooktop, tudo isso marcado da cozinha, mas, ainda assim, a gente conseguiu criar um espaço super agradável. Então, vou mostrar já como que ficou e explicar pra vocês essa transformação. A base é a mesma, então, foi um pedido dos clientes não mudar o revestimento. Só que o revestimento é toda a parede toda, mas nós vamos ter marcenaria. É algo que eu sempre falo aqui no canal, não precisa revestir a parede toda. O gasto que foi mexer naquilo tudo ali vai ficar perdido, porque a gente precisou adicionar marcenaria. Então, com a bancada preta, pra gente ter um equilíbrio visual e essa bancada preta não pesar tanto, e entender no estilo dos clientes, a gente trabalhou com uma paleta de, então, é um cinza médio, cinza claro e um toque de madeira. O preto, ele encaixa perfeitamente com cinza e também é uma das cores que os clientes gostam. Então, essa foi a paleta que a gente fechou pra seguir e compor essa cozinha. Esse toque de madeira, ele traz uma referência pro próprio rajado que já existe da escolha deles que estava no ambiente, tá? Então, a gente precisou casar os materiais, o MDF, pra criar uma harmonia nesse espaço. Então, já dá pra perceber que a cozinha ficou com um visual super agradável. O que que entrou ali pra gente ter esse efeito? A bancada preta e a gente tem ali essa linha mais escura pra baixo, eu optei por trabalhar com uma marcenaria num cinza médio. Esse cinza um pouco mais fechado, ele cria essa linha de sombra aqui embaixo, a gente não tem muito contraste da pedra com o MDF. Então, ele fica mais discreto. Dali pra baixo, a gente tem aquela parte mais escura. Então, ao invés de eu colocar o preto, ia ficar muito escuro, ia fugir muito do estilo dos clientes, entrou essa marcenaria mais cinza. Percebam que já dá esse visual mais ali de sombra na parte inferior. A parte dos móveis ali embaixo, a distribuição, foi toda de acordo com a necessidade dos clientes. A parte que a gente colocou básculo, a gavetão, tem gavetas, tem gavetas específicas, itens bem detalhados dessa parte de baixo ali. Agora, a parte de cima é onde dá um grande diferencial também. Porque a gente precisa ter uma cozinha pequena, uma cozinha de apartamento, luz, precisa ser uma cozinha mais iluminada, uma cozinha leve, acolhedora. Então, esse armário principal ali da parte central, superior, ele ficou um armário claro. Então, entrou um cinza clarinho. Esse cinza clarinho, ele compôs super bem com o cinza de baixo, e ao mesmo tempo, ele trouxe mais luz pro ambiente. Então, ficou mais claro, consequentemente, uma sensação de mais leve. E isso dá total diferença no ambiente. A gente olha o antes, olha o depois, a gente já vê o efeito completamente diferente. Lá no lado direito, entrou uma marcenaria com um toque de madeira ripadinho, e aqui também, na geladeira. Então, eu abracei essa geladeira, criando essa marcenaria ao entorno, com armário superior. Então, o ripadinho, ele trouxe um movimento a mais pra essa cozinha, trouxe um detalhe, uma textura, e a cor da madeira, né? A madeira ali, ela ficou muito mais acolhedora. Vou colocar aqui embaixo os nomes dos materiais pra vocês de MDF, que eu sei que vocês vão perguntar, tá bom? Então, esse ripadinho, ele entrou lá do lado direito, criando um contraponto com a parte da geladeira. Então, a gente consegue ter, ó, um equilíbrio de uma madeira de um lado, uma madeira de outro, mas esse marmorizado tem esse toquezinho super agradável. Percebam que lá no cantinho, a gente tem o quê? O bebedouro deles. Esse bebedouro de galão é uma coisa que eles quiseram manter. Então, a gente fez esse armário, que consegue mudar o galão ali, só retirando, abrindo a porta, retirando o galão e encaixando. Então, foi uma preferência desses clientes que a gente manteve. Vou colocar um pouquinho do projeto executivo aqui, pra mostrar a parte interna dessa parte da cozinha ali, porque, assim, tem vários detalhes super legais. Tem muita gente que tem dúvida, né? Por que contratar um arquiteto? Se vale a pena? Se não vale? Além dessa transformação que eu mostro em imagem idealizada, o projeto executivo, ele vai com todas as informações técnicas, pra todos os profissionais acessarem. Como eu falei, eu tô aqui no Rio, no interior do Rio, e eles são do Nordeste, então eles estão em Fortaleza, e de lá a gente consegue ter total execução desse projeto, por conta do executivo, das informações técnicas contidas nesse arquivo. Então, a gente tem ali parte interna, espessura, como vai ser feito cada etapazinha muito bem explicada, pra que os profissionais de lá consigam executar fielmente, a gente tem esse resultado final. Essa cozinha, ela é uma cozinha integrada com lavanderia, mas o formato de integração é diferente, ao invés de dividir esse espaço com uma parede e tudo mais, dividiu os lados, né? Então, ela é bilateral, ela tem dois lados, e um lado ficou a cozinha, e o outro lado ficou a lavanderia, que a gente vai ver aqui. A lavanderia, ela já dá visão, né? A parte da parede da lavanderia tem um balcão, que dá visão pra sala de estar, pra sala de jantar. E o mais legal disso foi que nós começamos a trabalhar a cozinha, começamos a desenvolver esse projeto, e os clientes começaram a perceber que a transformação estava sendo grande, que a cozinha tá ficando super agradável, eles perceberam que sozinhos eles não iam conseguir fazer a sala que é integrada, porque a sala, ela tá totalmente ligada à cozinha, a gente precisa ter essa mesma linguagem, essa conexão dos espaços. Então, quando a gente vê que a sala, nesse ano que a gente vê a lavanderia, vê o balcão e vê a sala no fundo, tem elementos lá da sala que conversam perfeitamente com a cozinha. E isso é feito pontual, intencionalmente ali, pra criar essa harmonia nos espaços, tá? A lavanderia, a gente já tinha essa bancada, e os clientes queriam essa máquina convencional de abertura superior, e nós encaixamos numa maçanaria seguindo a proposta do modelo da cozinha. Parte superior com armários mais clarinhos, leves, nesse cinza clarinho. Prateleira decorativa, no meio entrou ali uma persiana pra esconder uma janelinha que existe. Na bancada, na parte de baixo, esse armário mais cinza. Essa bancada da lavanderia é legal, porque a gente tem esse ripadinho, que é o cesto pra roupa suja. Embaixo, a gente consegue guardar vários itens, e também temos esse soco, esse gaveteiro que fica na parte do soco. A gente consegue puxar, e a gente consegue guardar ali vários itens, como vassoura, arrodo. Então, essa parte de baixo da lavanderia, exclusivamente, ficou reservada pra esses itens que você deve estar se perguntando, né? Onde que tá a vassoura? A vassoura tá ali, ó, naquele gavetão embaixo da bancada da lavanderia. Logo depois, eu coloquei um ripadinho pra criar um certo bloqueio visual de quem entra na casa não visualizar a lavanderia. Que pode ter alguma baguncinha e tudo mais, criar um leve bloqueio, e ali vai ficar mais interessante. E logo depois, a gente vê o balcão, que é um balcão também de pedra, que eles já tinham, e a gente criou ali uma disposição, tipo uma mini dispensa. Então, espaço de balcão interno, eles tinham, sem atrapalhar a circulação. Então, nós ganhamos ali duas gavetas, duas portinhas, pra guardar muita coisa de dispensa, e esse nicho que eles pediram pra guardar alguns itens que eles usam muito. e ó a visão da sala lá no fundo, né? A sala já dá muita diferença pro restante do ambiente e cria essa integração. O que que acontece? Quando a gente faz a cozinha de um jeito e a sala de outro, a gente tá dividindo o ambiente, tá setorizando. Mas, se o ambiente é integrado, a gente não quer fazer isso, quer que ele pareça maior, único, inteiro. Então, por isso que é legal a gente ter esses ambientes juntos, pensados juntos. Então, nós começamos a pensar a cozinha, eles perceberam que seria, né? Tava ficando muito legal, que eles não iam conseguir fazer a sala. Em seguida, nós adicionamos esse projeto da sala, fizemos esse aditivo e criamos essa composição de todos os ambientes. Eu vou mostrar a sala pra vocês. O antes da sala, tem algumas imagens, mas eu também tenho um videozinho que eu vou ver se eu consigo passar pra vocês aqui. Essas imagens da sala do antes, a gente consegue observar que é uma sala típica de apartamento, com um painel de um lado, sofá do outro, bem compacta, mais um painel que não valoriza tanto, um sofá que também não valoriza, um cantinho que eles estavam ali com o armário apoiado, com micro-ondas, mas na verdade é o cantinho da sala de jantar, não sabiam muito o que fazer, se iam colocar espelho em tudo, que é aquela ideia que todo mundo que não tem um arquiteto, não sabe, vai lá, coloca espelho em tudo, porque, ah, é o certo. E nem sempre é o certo, a gente tem que avaliar. A outra parede da porta ali, uma parede inteira, meio que sem sentido também, sem saberem o que fazer de fato. E aí, nós viemos criando sensações e efeitos pra trazer mais amplitude, pra valorizar mais, integrar esse item, esses ambientes. A visão da cozinha pra sala de jantar, a primeira é nesse ângulo, onde nós temos a mesa e lá no fundo o sofá. Então, olha que legal essa mesa, um espaço super compacto, uma mesa redonda pra quatro pessoas. Ficou muito agradável, elegante, funcional, a gente não tem aquela mesa espremida, sendo apertada por todos os lados, pelo contrário. E lá no fundo, a gente tem um sofá. Então, o que que eu fiz aqui? Algumas estruturas da casa foram aproveitadas, como o piso existente, o gesso, algumas iluminações exageradas, como excesso de spots, foram retiradas. Mas um detalhe que eles tinham lá no painel de TV, que é um detalhezinho com nis, com iluminação, eu mantive, pra gente não ter muita reforma, mas revesti com o MDF. Então, isso ficou muito mais acolhedor, manteve esse detalhe, a gente trouxe umas propostas novas, sem precisar reformar e transformar muito o espaço, sem precisar ter uma grande reforma, ter uma obra muito bruta. A sala de jantar, falando um pouquinho mais dela aqui, a gente tem um ângulo que a gente vê a sala de jantar e no fundo a cozinha. Ela ficou um espaço onde eu explorei mais o amadeirado, o MDF amadeirado, pra ficar realmente uma sala muito mais acolhedora, aquela sensação de um ambiente que nos envolve, que nos abraça. A mesa, eu coloquei a mesa clara, as cadeiras com estofado claro, porém, o contraste em relação ao piso, que o piso é amamorizado, a base da madeira e os acabamentos das cadeiras tem uma tonalidadezinha ali que leva um contraste em relação ao piso e fica muito agradável. Ao mesmo tempo, toda a parte clara, ela realça com o fundo escolhido, que foi esse MDF mais sutil amadeirado. Então, olha, percebam que a parte do balcão, a parte da parede, ficou toda revestida e muito mais acolhedora. E dali, a gente segue com o ripadinho que eu falei, que vai lá pra lavanderia. Então, a gente não consegue da sala de jantar ver a lavanderia por conta do ripadinho que foi criado. Então, criou-se ali algo, um bloqueio visual que ao mesmo tempo, ele setoriza e dificulta a visibilidade desse ambiente que a gente não quer ter a visão ali da sala de jantar. Os pendentes. Os pendentes, eles são pretos. Por quê? Porque a bancada é preta. Percebam que lá na cozinha os puxadores são pretos. Então, é aquele toque, aquela repetição de padrão que dá todo o charme pro ambiente. Assim como o arranjo da mesa. O arranjo da mesa baixo, um arranjo da mesa que não bate ali com a iluminação, que não atrapalha. E no preto também pra reforçar essa identidade. E olha o espelho de jantar como que ficou lindíssimo. Muita gente tem dúvidas que a gente pode ter uma mesa redonda e um espelho redondo. E tá aí a comprovação pra vocês que fica lindíssimo. É claro que essa moldura essa moldura da madeira ela é mais escura o que realça e deixa o ambiente muito mais agradável. E essa diferenciação de madeira traz muita personalidade. Uma outra visão que nós temos da sala é olhando esse todo lá pra entrada. Lá da sala de TV olhando a entrada. A gente vê a cozinha no fundo, vê a mesa de jantar. Como o espaço é pequeno mas ele foi bem pensado. A gente vê a porta bem camuflada, cinza lá no fundo da mesma cor da parede. Bem sutil criando uma conexão e seguindo pro restante que tá atrás do sofá. Esse efeito que a gente usou atrás do sofá ficou muito legal. Porque ele alonga. Parece que essa parede ela ficou gigante. Porque nós temos essa linha que vai embaixo que vai em cima que é um painel de MDF com esses frisos e iluminação. Esse meio que ficou branco o fundo é a parede. Então a parede esse fundo de iluminado ele ficou uma linha grande na horizontal. Dá aquela sensação de amplitude incrível. Conseguimos trabalhar com quadros decorativos ali. Toques de preto sempre entrando no ambiente. Desse lado a gente deu um toque mais de verde. O verde mudo entrou pra trazer um pouco mais de aconchego. Mesinha lateral sempre redonda com diâmetro pequeno. O cantinho ali e o sofá gente um sofá que tem mais estilo. Um sofá que é mais elegante. Ele tem um coxo. não é aquele sofá todo troncho que é o modelo de antes. Isso muda completamente o visual. É igual se a gente coloca uma roupa uma blusa toda tronchida e bota uma blusa mais alinhada. Então esse sofá é mais alinhado. A estética e o visual dele muda completamente a sala. Perto da mesa de jantar eu coloquei ali umas prateleirazinhas pra ter um charme mais decorativo uma iluminação e tem um armário ali rasinho que eu aproveitei a espessura da porta e nós criamos uma chapelaria ali então um armário pra guardar bolsa sapato num apartamento que não tem espaço só que ele ficou discreto não quis chamar atenção pra ele então ele ficou nesse cinza clarinho ali com porta fez o toque todo escondidinho discreto ali bem na entrada. No outro ângulo né seguindo essa proposta a gente consegue ver a sala de jantar mais o painel de TV o painel de TV eu resolvi colocar um marmorizado que é o mesmo que eles utilizaram lá na cozinha porque qualquer outro elemento que eu colocasse aqui ia fugir muito porque eles já tinham esse revestimento então já era uma característica da cozinha então eu trouxe esse marmorizado para o painel de TV e aquele detalhe lateral que tem com os nichozinhos ali de gesso revesti todo de MDF com esse ripadinho com a iluminação amarela ficou muito mais agradável entrou ali embaixo um rack flutuante que traz mais leveza do que o modelo anterior ele fica mais sutil um nicho grande pra paredes tudo mais gavetinhas e esse espaço mais fluido o tapete ele entra ali pra demarcar a sala de estar um tapete bem neutro bem agradável pra gente conseguir ter essa composição muito mais sutil a cortina a gente tem essa cortina seguindo mantive o cortineiro iluminado que já tinha então tudo que tinha que era mais agradável como esse detalhe do gesso era mais reto tinha a gente manteve mas algumas iluminações vão ser ajustadas até por conta do novo layout da nova proposta que foi feita vou colocar pra vocês aqui as imagens do antes e depois o comparativo que eu sei que vocês gostam e sempre é chocante a gente ver e pensa não cabe nada no meu apartamento Mariana ele é pequeno não cabe nada não sei o que eu faço na minha cozinha sim planejando organizando tendo um olhar profissional você consegue transformar a gente consegue resultados maravilhosos porque a casa é o espaço pra gente ter aconchego pra gente ter acolhimento e explorar ainda mais esse ambiente com a família e poder relaxar então é por isso que é importante a gente pensar em cada detalhe porque realmente valoriza em todos os sentidos quando a gente tem tudo muito bem pensado se vocês gostam desse tipo de vídeo onde eu mostro antes e depois mostra o projeto mostra os detalhes fala mais aqui qual o ambiente comenta aqui embaixo qual o ambiente você gosta que eu trago os projetos aqui pra vocês é isso espero muito que você tenha gostado até o próximo vídeo um grande beijo tchau